Esse vídeo não estava programado para sair hoje, mas é muito necessário e eu peço até desculpa para o meu namorado, que é meu editor, que ontem ficou até 11 horas da noite editando o vídeo que sairia hoje e eu quis passar esse vídeo agora na frente, porque é um assunto muito importante. Para você que não me conhece, eu sou a Lua Fernandes, do canal Meu Maniquim 40. Eu emagreci através da bariátrica, com a ajuda da bariátrica, né? Então eu emagreci 60 quilos, eu fiz o método Bypass em 20 de março de 2018, já fazem mais de 5 anos e desde então eu produzo conteúdo sobre a bariátrica nas minhas redes sociais, aqui no canal do YouTube, porém eu produzo conteúdo mesmo para a internet há muito mais de 10 anos. Como você viu aí no título, eu vou falar um pouquinho sobre os haters, mas calma, você já vai entender o porquê que eu quero abordar esse assunto, tá? Eu não vou aqui ficar reclamando de haters, nem mostrando os haters para vocês, mas o que que acontece? Quem me segue nas redes sociais, inclusive se você não segue, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, porque eu posto muita coisa lá, pode ver que essa semana eu comecei a postar muita coisa sobre os haters que eu estou recebendo. Então eu postei vídeo engraçadinho, brincando com o hater, às vezes eu pego um comentário e posto nos meus stories para mostrar para as pessoas, né? O tipo de comentário que eu recebo. Então eu venho falando muito de haters no meu Instagram. E é proposital, tá gente? Vocês sabem que a gente está no Setembro Amarelo, é o mês da prevenção ao suicídio, que é um assunto muito sério. E sempre quando alguém me fala sobre depressão, eu nunca tive, graças a Deus, eu já tive quadros depressivos, principalmente na minha obesidade, mas eu nunca tive uma depressão severa, então eu não tenho nenhum lugar de fala aqui nessa situação emocional. Mas eu entendo muito bem, eu trato com muita importância quem tem depressão, qualquer tipo de problema emocional, né? Doença psicológica mesmo, porque depressão é uma doença. E eu sempre falo que, ah, e a pessoa que quer se matar, na verdade ela não quer se matar, ela quer tirar uma dor, ela quer acabar com uma dor, né? Então eu entendo muito essa parte emocional de querer acabar com uma dor, querer de todas as formas se livrar daquela angústia, se livrar daquele problema. E ninguém tem coragem de se matar, né? Ninguém tem coragem de colocar uma corda no pescoço, ou pular de uma janela. A pessoa, ela tem necessidade de acabar com aquela dor. E por que eu tô falando tudo isso? Porque domingo agora, eu fico até arrepiada, domingo agora a gente perdeu uma das nossas, que é a influenciadora, que é a Drica, o blog da Drica. Ela produzia conteúdo há mais de 10 anos, assim como eu. Então eu sempre ouvi, não seguia muito, tá? Não era uma fã dela, mas eu sempre ouvi falar dela. E eu vou até ler aqui pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Algumas chamadas que eu pesquisei no Google e apareceram. Influenciadora Adriana Thyssen morre aos 49 anos em Uberlândia. Morre Adriana Thyssen, influenciadora que perdeu 35 quilos com mudança de hábitos. Adriana Thyssen, influencer que venceu a obesidade em 2013, morre aos 49 anos. Nenhum lugar fala exatamente, mas eu fiquei sabendo que ela se enforcou. E eu, assim, me identifico muito com a Adriana, com a história da Adriana, porque eu produzo conteúdo há 10 anos, assim como ela, e sempre falando de emagrecimento, sempre falando de um corpo saudável, e sempre recebendo críticas. Então, a Adriana, obviamente, ela teve esse... Ela venceu a sua obesidade. E em 10 anos, gente, acontece muita coisa. Então, sim, ela teve reganho, ela engordou um pouquinho, ela voltava aos trilhos, ela acabava engordando de novo. É muito tempo, muita coisa que acontece nesses 10 anos. Ninguém é equilibrado emocionalmente todos os dias, 100% do tempo, por 10 anos. Eu mesma, ao longo desses 10 anos, eu engordei e emagreci três vezes. Então, a primeira vez, eu emagreci com remédio, com endocrinologista, me deu remédios pesados, e eu quis documentar isso. Então, comecei a criar um blog para falar sobre isso. não tinha noção nenhuma de saúde, de nada. Aí eu engordei, mais de 30 quilos. A segunda vez, eu fiz dieta com nutricionista, atividade física, foi meio que no modo natural ali, que eu emagreci. Foi nessa hora que eu explodi, porque eu comecei a patinar, e ninguém sabia muito bem o que que era patinação. E eu comecei a falar sobre isso, e o quanto que eu emagreci com a patinação. Essa foi a segunda vez, muita gente me acompanha desde essa época. E engordei, depois, mais de 60 quilos. E foi a terceira vez que eu emagreci, que foi com a bariátrica, que é essa que vocês me acompanham. E ela recebia muitos comentários de haters, né? E coisa que eu recebo também, todo dia, todo dia. Todo dia alguém me desmerece, desmerece meu esforço, minha determinação. E eu penso que, assim, eu não me importo, tanto hoje eu deixei de me importar, inclusive meu namorado me ajudou bastante nisso, de deixar de me importar com haters. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica, assim, muito chateado, porque a gente fala, eu penso, né? O meu pensamento é que quem faz isso é que tem um problema emocional, que precisa descontar uma frustração, uma raiva, disseminar o ódio na internet pra suprir algum sentimento que falta nela, pra suprir algo que falta nela. E ela vai lá e ataca as outras pessoas. Então, a pessoa que faz isso, ela se sente melhor porque ela pensa que ela vai deixar a outra pessoa pior do que ela está. Isso é muito ruim, gente. Eu costumo dizer que quando eu vejo alguma coisa na internet que eu não gosto, e olha que eu vejo muito, muito, quando eu vejo algo na internet que eu não gosto, sabe o que eu faço? Nada. Eu não faço nada. Eu não abro minha boca, não digito nada, não comento nada. Porque, às vezes, pra aquela pessoa, ela está fazendo o correto, ela está fazendo o melhor, ela acha que aquilo é importante. Por que que eu vou lá comentar algo que não vai agregar em nada, que muito pelo contrário, pode deixar a pessoa pior? Claro, se é uma dica, se eu posso ajudar, se é algo mais grave e eu preciso comentar, eu sei comentar sobre aquilo, tenho propriedade pra falar sobre aquilo, eu posso chamar a pessoa no privado, conversar e tudo mais. Mas eu não vou lá e fico só disseminando ódio, comentando alguma coisa, tipo assim, ai, sei lá, não gostei da sua roupa, ai, seu cabelo novo ficou feio, ou desmerecendo a pessoa de qualquer forma, gente, sério, isso é muito bizarro, muito bizarro. Quem faz isso tem um problema sério, emocional e precisa se cuidar. E você não sabe como a outra pessoa do outro lado que está recebendo essa mensagem está. Eu, graças a Deus, estou com a terapia em dia, mas tem gente que não está, tanto que tem gente que não está com madrica que acabou tirando a própria vida por questões emocionais. Eu peço pra ficar quieto se você não tem o que falar, se você não tem o que agregar na vida da pessoa, se você tem um problema interno, um conflito interno, vai tratar, vai na terapia, pede ajuda, você precisa de ajuda e você não vai encontrar ajuda comentando merda no perfil de uma pessoa, né? Então, eu tenho recebido muitos haters, meu perfil está crescendo bastante, eu tenho muitos novos seguidores por dia, as pessoas não conhecem minha história, não sabem da minha luta, não sabem da minha disciplina, não sabem da minha responsabilidade com a bariátrica, e vem comentar besteira, eu já tive comentário de psicóloga falando besteira sobre a bariátrica, eu já tive vídeo que eu fui denunciada porque um médico falou besteira sobre a bariátrica e eu só reagia ao vídeo dele, eu fiquei indignada, só reagia, não escrevi, não falei quase nada, mas eu fui denunciada por conta disso, então assim, é muito ódio na internet e é muita falta de informação inclusive com a bariátrica, preconceito, terrorismo, falta de informação, tudo isso é muito prejudicial para quem está recebendo a mensagem do outro lado, porque a gente produz conteúdo com a intenção sempre de ajudar, com a intenção sempre de informar, de compartilhar experiências por quem vai passar por isso, sabe? Então, quando a pessoa não tem nada a agregar, o que ela faz? Ela vai lá e fala merda, então não seja essa pessoa, você não tem nada a agregar, pensa na pessoa que está do outro lado, você não está falando com o celular, você está falando com uma pessoa, é uma pessoa que está ali dedicando o tempo dela a produzir um conteúdo para passar para você, então não tem o que falar, não fala nada. Basicamente, esse era o meu recado, eu precisava falar sobre isso, tá? E setembro amarelo, mês da prevenção, vamos tomar conta aí da mente, da cabeça, se cuidar, que aí é só sucesso mesmo e gente feliz não enche o saco, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like aqui embaixo, se não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e me segue lá no Instagram que são vários babados lá, tá bom? Beijão, tchau, tchau.